e não mas cara os cara que tava aqui chegou a hora solto que os cara tava falando aqui manda o número do whatsapp só que manda o número do whatsapp é o número da conta do facebook tá ligado aí eu mandei e os cara pegou seu celular algum no facebook trocou assim e pegou minha conta e aí eu peguei fui a mesma coisa e troquei assim novo e ainda ainda denunciei ele no whatsapp se você vai ficar assim me ensinando mais tá ligado os cara é foda meu filho os cara é foda mas não vai pela 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 e como é que fica ali meio é e me a a e e o cara rubou minha conta daí roveu vou viu o cara de quem me disse o cara aí eu que consegui eu consegui eu devolviu por casa de mim ó pai eu tenho um cara de Deus e eu te O que você vai ter trocado assim? Olha, ele vai falar que você troca assim, olha. Tá vendo? Itamec. É o Presque. Zerar. Calma, se você está... Eu tenho licença, está aí. O que será? O que será? O que será? Vai para o telefone. Vai para a sala de manhã aí, rapidão. Vai para a sala de manhã lá. 9 e 9. É tudo. Vai! Vai para o telefone. Vai para o telefone. É tudo. Vai para o telefone. Ufa! Depois do áudio de duas conversas ele me bloqueou. Oi? Oi. Também que o áudio que eu mandei não tem palinho. Mexeu com a pessoa errada. Mãe é terrorista, vai. Mexeu com a pessoa errada, ninguém mexeu com as minhas crias não. Mãe é favelada aí, sabe tudo aí. Favelada é meu cu, caralho. Que é favelada. Tá falando com quem? Tô em live, mãe, tô em live. Quero eu saber, live um caralho, a chibata do burro. Eu perdi meu jogo. Não interessa porque tu tá falando com quem? Se é aplicativo da Garena eu não quero perder meu jogo não, mãe. E aí tu tá falando com quem? Quer dizer que eu sou a favelada? Ah, live. A favelada é tua madrinha. Mãe, eu tô em lá, eu perdi minha conta. Agora se eu perdi minha conta aqui da Garena eu tô fudido. Pudido é o capeta no inferno. Se a Garena eu pegar minha conta aqui eu nunca mais jogo fã no celular aqui. Só em outro celular. Quem tá falando da história é tua, rapaz. A senhora. Tá assim. O gato não dá a senhora no meio da tua cara. Olha aí, olha aí, olha aí. Chega a sair do jogo aqui com o nervoso. O que é meu filho? Cadê meu, cadê meu, cadê meu? No meu filho do cara do cara do cara do cara. Tu é muito burro. Não precisa tu baixar não, animal. Oxi. eu tô em live só recuperou por causa de mim por causa de mim foi que tu mudou e ele continua com o teu bagulho foi miserável cara mesmo na moral mãe é show aí a senhora vai me dar mais dinheiro eu vou lhe dar eu não vou lhe dar eu não vou lhe dar eu não tenho dinheiro nem pra comer eu tenho dinheiro eu pedi pra Imba, eu conto pra mim tirando meu dinheiro bora 30 reais aqui ó gift card pra que gift card porque eu quero pra que free fire porque tu não bota nos teus filhos e eu também sou teu filho e é o primeiro dizer ele eu sou o primeiro você tem obrigação de me dar o que é que eu sou mais bonita eu sou mais gatão mais bonito mais cheiroso eu pedi ponto eu tô quase mas um moral daí mas olha lá não é pra apagar isso aqui não é pra ficar aí vou apagar tô brincando eu tô vendo no youtube moxa pera aí morreu isso não pode se querer aqui sair perdi olha e aí e aí e aí e aí e aí é um cara daqui ao bfs para ver a pampira do poder 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 caráquio minha conta de rapaparista e de rapata carista é mais cara no chap e ea cara no chap ea 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 bora filhote, se reconeca, onde é que ta ai tropinha chegada nervosime, troca do bicho, recolha minha conta na moral caramba, como é que ta louco a internet cq cq e aí e aí e aí o A garra da capa, não tem nada gelado. Vou pedir a intenção de cobre. Ai, meu... Tu vai fazer aquele pouco. Para de bater o meu lado. A camaraira vai te bater. Para de bater. Para de bater. Samara, cadê o celular, Samara? Meu celular. Me dá no telefone. Peraí, não tô vendo negócio aqui ainda. Vou ver um negócio aqui no YouTube. Caralho, é molido. É quase demais, filho. Vai, caralho. Caralho, pega lá, pega lá, pega lá. Mascara no trap. Ei. O cara que já tem a contra dos outros, que é... Puta, tá ligado? Vou logo assinar a lata. Pera da puta. Ai, mas se gocou aqui, troca. É doido. É doido de manhã lá. Mascara no trap. Ei, Mascara no trap. Ei. Calma, calma. Calma. Tá gravando aí, é? Uma pessoa assina aqui no canal do YouTube, chega lá, compartilha, tamo junto a nós. Seu filho da mãe aqui já comigo, troca os cara seguem demais, cara. Uma pessoa assina aqui no canal do YouTube, chega lá, olha aqui. Uma pessoa assina aqui no canal. Olha o delay, 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 o delay. O MP40 agora, agora sim Dá algum passeio, vamos ver se mata o carinho que tem aqui Tá indo pra carro de madeira Pela boca matei Passar os cumbis Duas vezes vem aqui, ai caralho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não... Eu só pedi meu número pra raquear minha conta, só que eu não vou dar minha conta de novo não, caralho. Não tem número nenhum pra dar não, eu não tenho número não. A live travou. Não dá número. Não dá pra saber não, filho. Não dá pra saber não. Ela nem veio ontem. Ela fica na minha carreira. Ele, caralho. Não, nem por isso, pô. Nem por isso, tá ligado? Os caras ficam... Se fosse na moral, pô, dava meu número, mas... Os caras ficam trabalhando no meu número, pô. Não, tá suave. Tá aparecendo esse textinho aqui embaixo, não sei porquê. Não pode nada. Tá suave a Samara. Ela bota na cara do menino aí, ó. Quem mandou? Não! Não, 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 não. Sai, sai. Dá salada, dá salada. Vamos falar, tamo salada, tamo salada, tamo salada. Tamo salada. Oxe, tu já gritando aqui. Não, não, não. Oxe, tamo salada. Oxe. O que eu tô com uma menina aí? Oxe. Oxi, eu tô gritando aqui no vídeo do cara, pô. Hã? Eu tô pedindo? Não, mofim. Não, os caras estão pedindo. Não, bicho. Pra quê? Eu tô foquero. Não, bicho. Pou, bicho. Pô, bicho. O que é que foi? Eu não pego um foco, pô. Eres 1 Eres 1 Eres 1 Eres 1 Vai ficar fora Cá fuja Não tem ninguém Tem meu paracasta É a misericórdia eu estou com o bicho ladrão de contas ladrão de contas agora eu tenho que tirar agora eu estou aqui colando eu estou aqui Sonhar, nunca desistir Ter fé, foi fácil não é Ainda nem vai ser Na 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 Sua, 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 sua Eee 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 Ele fica um que tá chamando ela. Não, ele fica um que tá chamando ela. É, ele quer que você chamou? Eu tô aqui. Eu chamo, eu... Como que é ele? Não tá te arrumando. Eu tirei ele. Ele, ele fica com... Tu aí assisti ele aqui jogando agora. Ah, calma. Deixa eu falar do salário-mão daqui a pouco, pra tu ver. XM8 é boa de lá, hein? 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 É vendo? Mata... Não. Tudo três, bicho. Uhum. Pegar um... Puta que pariu, cara. Caral uma bolsa, assim, bolsa. Isso, eu acho o bolsar bem pra você ver. Tô com a minha dúzia, cara. Se eu tiver sossego... Se eu tiver sossego... Hum! Uff! 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 o colete preto é o colete 1 né o preto é 1 e o marrom é o 2 e o azul e o preto é o 3 e o rosto não sei o que o rosto é o 4 o bicho pediu o meu número pra ele pra gente jogar tá ligando aí o tempo aí ele pegou outro no meu facebook aqui é o meu jogo aí o bicho aqui o outro cara manda seu número tem um pouquinho proposta aí eu peguei de logo a ideia vou dar um número me acham em batas de uma manhã batida quando não os costos que chorar eu chorei ali a minha conta lixo a conta do caramba 10 da gemadinha o meu contagem madrinha aqui o meu travesseiro tá caindo se eu matei puxando eu tô com raiva do caramba aqui ele ainda pegou minha conta e começou a quitar a ��zinha tá quase lima uma de rapaziada ó um oi 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 e oi 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 e oi 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 e oi ai tropa vim para essa bala ai ayo siap pelan di kulak drop it akan mohi Oke itu nih nesse vídeo o cara 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 aqui ó hacker se for se for para cá se ela aqui eu pode falar que eu tô fazendo um lado vai ficar causando delay aqui eu vou tomar vai pra li ó O Alok, que alô? O Alok? Era o mesmo Alok. E o jeito que eu decapar não cara e não contou não, ó. Aí tu, como tá esse jogo? Amanheceu. 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 Apesar de... Esse look é chato que sol caramba, mano. Aí quando o cara quer jogado em outro ele fica falando merda. Um raio no escuro. Uma nova era. Esse aqui é o Alok cantando. Amanheceu. Um raio no escuro. 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 era local mesmo via livre e era protegido pelo outro lado assim ó é o chão é só se indivíduo que assisto ela e aí Está lindo, Luka, continua, vai, vai, continua Se inscreva no canal e deixe um like, tudo é bom Ele trocou meu paraquedas, trocou meu skate, trocou minha roupa, trocou tudo Não tem um cara agora, não vai, não vai, não vai, se um cara ali que eu não quero Vem calhar, vem calhar, vamos, vai, 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 vai Ponto ta muito grande, sei lá Quer chutar não? Mati, o cara ta fazendo live, ele fica pegando pro chinefone do c... Pega o gelo, bicho É a net, bicho, nem eu não Pega o meu luteiro automático, que vai ter que começar assim Ele fica pegando assim Ado, 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 quem fala ele é imitado Opa, vim uma arma aqui Não, 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 não Ele fica pegando Ele fica pegando Ele fica pegando o a a e e e e e e e 1,2 novas 1,2 novas Ai meu peço A nossa! Nossa! eu sou o lugar em casa eu não tenho matamento bafô, metrô eu não tô 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 A gente vai pegar o projeto Aqui eu vou pegar o projeto Ele vai pegar o projeto Ele vai pegar o projeto Ele vai pegar o projeto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, bicho. Olha aqui. Ficou com o olho aí, filhão. Ficou com o olho. 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 Hehehe Olha isso Olha o pá do lado É não E agora aqui Tá ótimo, Zé, né? Ele assumiu o que tu visse? Uau, eita porra Tá muito, é bom Não, não te diga Já, mano, não te diga Já Não dá aqui, foi Não dá aqui também Vai, mano, não te diga Não, mano Não é pra aquela antena que dá aqui de novo É jogado Que merda Cadê o Luca? Cadê o Luca? Cadê o Luca? Vê se matou pra ele da frente da frente É uma camada, rap Vai 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 Ok Isso é bom Porra Isso é de dor Porra Cadê o Felipe? Exele closer E aí 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 Carinha chato do caramba Se inscreve no canal Comecei a seguir aí rapaziada Vamos jogar nós E aí 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 Ó E aí Detались E aí E aí E aí o caralhado o caralhado não é o boteiro mas aí voltei será lá por aqui estamos juntando foi carinha